...na PEC que o senhor enviou pra cá. Esses são os setores que mais ganham do servidor público. Eles não estão na PEC. Magistrados, procuradores, promotores, deputados, defensores, advogados-gerais da União. Não estão. Também não estão na PEC os militares. Os militares são esses que, segundo o levantamento do próprio Ministério da Economia em 2020, a União desembolsou 19,3 bilhões de milhões para dependentes de militares. Seu ministro, o senhor não colocou esses militares na PEC, que são os que têm, aí sim, o que vocês chamam de gasto maior. Então, veja bem, nem os magistrados, nem os promotores, nem os procuradores, nem os defensores, nem a advocacia-gerais da União, nem os militares. O andar de cima, o extrato superior do funcionalismo público, não está na reforma, ministro. Estou mentindo? Estou mentindo? É a primeira pergunta. A segunda. O andar de baixo está na PEC. Quem é o andar de baixo? 57% dos servidores públicos são dos serviços municipais. Os servidores municipais estão na PEC. Os servidores estaduais, em torno de 33%. Os servidores federais, em torno de 10%. Destes que estão nos municípios, nos estados, a imensa maioria, ministro, são trabalhadores de educação, trabalhadores da saúde. São a imensa maioria. Deve chegar o quê? O Caio deve saber de cor. 60, 70% dos servidores são da saúde e educação. Em torno disso. Estes estão na PEC. Esses estão. O setor de educação, de saúde, o andar de baixo. Aqueles que recebem até 2,5 salários mínimos, estão na PEC. Que V. Exª, junto com o presidente Jair Bolsonaro, enviou para cá. E serão atingidos. Ah, não serão atingidos esses, serão só os futuros. Eu vou chegar depois. Se esses também não estão, porque estão também. Mas o fato é que aqui, na leitura da PEC, o andar de cima foi retirado e ficou o andar de baixo. Então, deputado Paulo Teixeira, se nós aprovarmos essa PEC, nós estaremos incluindo aqui os servidores que ganham até 2 salários mínimos, e 2 salários mínimos e meio. Mas os demais não entrarão. Eles já estão livres. O ministro já os livrou. Ele pegou apenas os Barnabés. Por que só os Barnabés têm que ser atingidos? Essa é a primeira questão que eu queria levantar. ou seja, é a primeira questão que eu estou fazendo, é a primeira questão que eu estou fazendo... A primeira coisa que eu estou fazendo... É a primeira coisa que eu estou fazendo... Vamos lá Um pequeno probleminha técnico aqui Bem Boa noite mais uma vez a todos Quero agradecer aqui a presença Do meu grande amigo Boa noite, Franklin Agradecer mais uma vez a presença do meu grande amigo Luiz Carlos Lima Professor Intelectual Aqui de São José Secretário de Educação Chefe de gabinete Uma pessoa Ímpar na cidade e que veio hoje Discutir com a gente Fazer alguns aspectos dessa nova Reforma de São José Que o governo Bolsonaro Apresentando o que ele chama de reforma Administrativa A gente tem acompanhado Ao longo dos anos Como funcionam essas reformas E essas caças aos marajás Que os governos de direita Sempre apresentam como soluções mágicas Para os problemas Nós já tivemos o Collor Que prometeu caçar os marajás Mas assim que foi eleito Ele caçou Qual foi a sua poupança Que você juntou pela vida inteira E deixou os marajás continuando Deitando e rolando Nós tivemos o Fernando Henrique Que vendeu patrimônio nacional A preço de banana E ainda ofereceu dinheiro público Para esses caras pagarem Como no caso das telecomunicações Onde tem muita gente Que até hoje usa como exemplo De sucesso E o nosso grande Luiz Carlinho Vai poder falar melhor Porque ele é professor E que como hoje 23 anos depois O Brasil ainda tem uma boa parte Ainda não tem internet Nem tem telefone em casa Então como é que uma É um sucesso Uma privatização Que em 23 anos Não conseguiu universalizar serviços E nós tivemos aí o Temer Que também prometeu empregos Com a reforma trabalhista E a ONU Que não gerou emprego nenhum Aumentou o desemprego E ainda precarizou serviços Sempre com aquela desculpa De que os demônios eram sindicatos Que iam roubar 1% do seu salário De um mês do ano Com isso A sua renda A renda da maioria das famílias Hoje já caiu em mais de 30% Desses 5 anos do Temer Para cá E agora as reformas Do Paulo Guedes e Bolsonaro Sempre com a mesma desculpa Vamos resolver o problema Do Estado O Estado é ineficiente Ele é inchado E aí começam essas propostas Que falam que vão Caçar marajás Mas salvam os marajás E perseguem quem está Na linha de baixo E a CPI nos mostrou Que são justamente esses Os servidores Concursados Que são aqueles Que estão defendendo De fato o nosso país Foram eles que evitaram Com a superfaturada de vacinas Enquanto os comissionados Buscaram superfaturar Então eu queria Que eu vou abrir agora A palavra para o Lino Para se apresentar E a gente começar A bater um papo Sobre o que é Essa reforma A gente já tem O que você Que está nos ouvindo Perde com ela Porque não é só Funcionário público Que perde Com essas reformas Somos todos nós Uma palavra Professor Boa noite Franklin Boa noite Os amigos aí do canal Sou mais Prazer Com você Prazer voltar A falar com Franklin Parabenizar Por mais um filho Não é para Franklin Pai fresco Então acho que está Hoje fazendo Um esforço duplo De conseguir Dar Destaque ao seu canal E também Cuidar da esposa Do filho Que acabou de nascer Então parabéns Mais uma criança Que vem pra Iluminar Aí a Humanidade Então desde O ano de 2016 Nós estamos sendo Bombardeados Com uma série De reformas Que constituem Esse famoso Salto para o futuro Lançado pelo Michel Temer E esse Salto para o futuro A gente parodiando Com a Com um dos planos Da Da China Dos anos De 1960 É um grande Salto para trás Ou seja A gente está dando Um salto Gigantesco Para trás Voltando A um tempo Em que Nós não tínhamos Previdência pública Em que nós não tínhamos Serviço público Organizado Nós não tínhamos Correios Nós não tínhamos Serviço Eficiente De fornecimento De energia elétrica Apagões Então nós estamos Dando saltos Gigantescos Para trás Talvez O objetivo Desse Desse grupo Seja que Também a gente Dê um salto Gigantesco Em termos de Longevidade E de qualidade de vida Que é o que está Acontecendo Agora Nós Nos últimos Nas últimas décadas Então o povo brasileiro Conseguiu ampliar Sua O seu tempo De vida médio De 50 anos Lá nos anos De 1960 Para 76 anos Nos tempos atuais Então acho que O objetivo Desse Desse grupo De pessoas Que pensa Que planeja Esses projetos É fazer com que a gente Vive menos Viva menos Dependa menos Da aposentadoria Ou não se aposente E quando trabalhar Não tenha direitos Que você consiga Renda só O suficiente Para sobreviver E continuar trabalhando Não tenha direito De usufruir da vida Que é o grande O grande dom A grande Maravilha De Deus Para todas as pessoas Para que todos Possam viver E viver Em plenitude Acho que esse é Que é a grande A grande Beleza da vida E essa Coisa que é A extraordinariedade Da vida própria Quando a gente olha Para o universo Nós Por enquanto Só temos a terra Como um lugar Propício à vida E tem gente Que não quer que todos Tenham vida Tenham vida plena Mas que seja Restrito A um grupo Muito pequeno Bem Franklin Desde 2016 2017 Tivemos a discussão Ampla da reforma Trabalhista Que passou Depois O próprio governo Temer Tentou fazer A reforma Previdenciária Por estar muito próximo Da eleição Os deputados Da época Não votaram A reforma Da previdência Proposta Por Temer Mas Como havia Um homem pelado No museu Muita gente Votou Por medo Do homem pelado No museu E votou Em pessoas Que diziam Que era contra O homem pelado No museu E essas pessoas Esses deputados Eleitos Por medo Do homem pelado No museu Formaram A grande maioria Do congresso Nacional Então hoje Eles ganharam Eles têm Dois terços Do congresso Podem passar Tudo Podem passar A boiada Só não passam Se houver Uma grande E extraordinária Mobilização Popular Que impeça Esse evento Mas Pelas forças Que estão No congresso Hoje Dos 519 Deputados Nós temos 120 128 Que são De oposição E que resistem A essas medidas Mas a grande maioria Consegue fazer Qualquer alteração Na constituição Então nós tivemos A reforma Trabalhista O governo Bolsonaro Conseguiu aprovar Uma reforma Previdenciária Muito pior Que a Proposta Por Temer Tirando Dificultando Muito O acesso A aposentadoria E diminuindo A renda De quem se aposenta Inclusive Introduzindo O desconto Obrigatoriedade Do desconto Para quem já Estava aposentado No caso São José dos Campos Aproveitando Essa brecha Da reforma Da reforma Previdenciária Ampliou ainda mais O desconto Dos aposentados E agora Aparecem Duas novas reformas A administrativa Proposta Pela PEC 32 O ano passado No final Do ano passado Em outubro Ou novembro De 2020 A PEC 32 E a reforma Tributária Bem A reforma Tributária Hoje No jornal Folha de São Paulo No canal UOL Está alertando Que A reforma Tributária Proposta Pelo governo Bolsonaro Pode acabar Com o vale Refeição Com o auxílio Alimentação Para os trabalhadores E não mexe Com os privilégios Das categorias Dos grupos sociais Que já são privilegiados Mas Mexe com a base Mexe com quem Depende desse benefício Para ter uma vida melhor Ter uma vida mais Saudável Ter condições De comer dignamente E a reforma Administrativa Essa reforma Administrativa Ela tem como Objetivo Principal Acabar com o serviço Público Da forma como Nós conhecemos Mas ele mexe Basicamente Na base Não mexe Nos grupos Que são de fato Privilegiados Aonde estão Os grandes salários Eu não conheço Eu não conheço Nenhum professor De educação básica Nenhum Trabalhador de saúde Básica Que está ali Atendendo as pessoas No dia a dia Que ganha 30 mil 40 mil 50 mil 100 mil Por mês Mas juízes Procuradores Promotores Tem esses salários Generais Marechais Com os penduricalhos Chegam até 100 mil Por mês Que dá mais de um milhão De reais por ano É um absurdo Mas isso não é mexido Nessa Nessa reforma Mas Mexe Por exemplo O cidadão Que faz Um concurso Público Para acessar O serviço Público E virar um professor Um médico Ele vai trabalhar Um ano Nesse ano Ele vai ter Um vínculo Precário Ao final De um ano Ele pode ser Efetivado Ou não Porque Esse primeiro ano Vai fazer parte Ainda do processo De seleção Ele vai É um concurso Que não se encerra Quando Ele é homologado Porque ele é contratado Mas Ele só se encerra Um ano Após Daquelas pessoas Que foram contratadas Alguns podem ficar Outros podem ser demitidos Além disso Cria outros tipos De vínculo Com o serviço Público Especialmente O vínculo Dos contratos Por prazo Determinado Então você Muda Completamente O caráter Que o serviço Público Tem Do servidor Ter condições De prestar Um serviço Ser autônomo De ter Autoridade Sobre aquilo Que ele está fazendo Então Outro ponto Importante Dessa reforma Trabalhista Trabalhista Dessa reforma Administrativa Mas que Afeta muito O trabalho Do servidor É a possibilidade De que O serviço Público As instituições As escolas As unidades De saúde Elas podem ser Cedidas A iniciativa Privada E ali O vínculo Vai ser diferente Então você Não precisa mais Ter uma lei Que por exemplo Autorize a prefeitura No caso São José dos Campos A fazer um contrato Com o CEDIN Com a organização Social Para fazer o CEDIN Para fazer um SECOI Então são as instituições Que elas Prestam serviço Público Sobre A Supervisão Da prefeitura Mas Os trabalhadores Que ali Realizam Não tem vínculo Com o serviço Público Mas prestam Serviço Público Então isso Passa a ser Uma prática Generalizada Para a Administração Pública Com essa Reforma Com essa Reforma Administrativa Será possível Acontecer a revisão A redução Dos salários E da jornada Sem precisar De grandes debates Grandes Por iniciativa Do próprio Gestor Alegando que as condições Financeiras Estão difíceis Então ele pode Reduzir o salário Do servidor Mas Ele preserva As carreiras De Estado Ou seja Preserva a elite Do serviço público Mas mexe Basicamente Naqueles que são Mais vulneráveis Daqueles que estão Na base Prestando Serviço Direto Na ponta Então são pontos Importantes Para a gente levantar O debate Aí Franklin Se eu liberar Bem Exatamente Você tocou em alguns pontos Lima Muito pouco A gente tem falado Como por exemplo Essa situação Que você acaba de mencionar Onde pasmem A gente tem Um projeto De lei Que os serviços Públicos Por excelência Educação Saúde Segurança Eles deixam de ser Obrigados Praticamente Obrigações Do Estado Prioridade Do Estado E quem tem Precedência Na prestação Desse serviço É a iniciativa Privada Então assim Antes de você Para você Que está nos vendo Em vez da prefeitura Ter uma escola Com professores Contratados Que você conhece Excelência Porque Se tiver um cara Que montou um coleginho E oferece uma mensalidade Entre aspas Mais barata Independente Da qualidade Do corpo docente E até da estrutura Da cidade Essa escolinha Vai ter prioridade No recurso público Ao invés do Estado Ter sua própria escola A mesma coisa Com hospitais Que Mais do que Essas terceiras ações Que hoje Ocorrem O Estado Passa Não poder Determinar Se ele Vai querer Montar um hospital De excelência Ou não Se a iniciativa Privada Ele fala Vou montar Um hospital Especializado Em câncer Para tratar As pessoas Do Estado De São Paulo Mas aí Vem uma empresa Privada Que fala Não, eu monto Eu quero montar Um também Ela pode montar E o Estado É obrigado A repassar dinheiro Para ela É um absurdo Você terceiriza A contratação Dessa mão de obra A forma como isso Vai ser gerido Mas o dinheiro É público O dinheiro é nosso Não somos nós Que determinamos Como as coisas Estão acontecendo É mais ou menos isso Leila? É, acho que é uma Concepção de Estado Em que O objetivo Principal do Estado Não é prover Serviços públicos De qualidade Não é a execução De políticas públicas Mas garantir Que o mercado Que tudo Seja resolvido Pelo mercado Que tudo seja Mercadoria Que a vida Seja mercadoria Que o seguro Seja mercadoria Que a aposentadoria Seja mercadoria Que a educação E a saúde Sejam mercadorias Não direitos Então acaba A promoção de direitos Então é uma concepção Então nós estamos vivendo Nesses últimos anos Uma nova Uma constituinte Sem ter sido convocada Então está se mudando Todo o caráter Da constituição De 1988 Que foi um pacto social Pós-ditadura E esse pacto social Está se acabando Tirando toda a parte Que foi Que beneficiaria Entre aspas A população E mantendo Aquilo que era A parte Que se pactuou Vamos dizer assim Olha A gente quer avançar Nós queremos melhorar De vida E aí vocês Tudo bem Não vão mexer Com o que vocês fizeram No verão passado Então fica tudo aí Por aí Mantendo Um certo Privilégio Para a elite Dos setores De segmentos militares Do alto Da elite Do serviço público Mas a constituição de 88 Dava algumas garantias Tanto que foi chamada De constituição cidadã Garantindo direitos Avançando Na construção De um estado De bem-estar social Do Brasil Que era Um projeto Lá dos anos De 1960 1950 E que foi interrompido De 64 Até 85 Quando prevaleceu As políticas de arrocho De destruição Da infraestrutura nacional E a gente Chegou Ao final Da ditadura militar Com o povo Algumas pessoas Se lembram ainda Daquelas matérias De grande impacto Mostrando pessoas Comendo calangos Morrendo de fome E sede Em várias regiões Do país Então a gente Está voltando A situação De miséria De muita gente Passando fome E o governo Garantindo trilhões De subsídios Aos bancos Sistema financeiro E negando 600 reais De auxílio emergencial Para quem precisa Para quem precisa Para comer Que é A essência A pessoa Ter direito A alimentação Três refeições Por dia No mínimo Então acho que isso É uma volta Ao passado Mas o Brasil Não é um país falido O Brasil Não é um país Quebrado O Brasil Tem reservas Trilionárias O Brasil Tem em torno De 3 trilhões De reais De reservas E que podem E devem Ser utilizadas Para melhorar A vida do povo Mas o que a gente Tem visto Nos últimos anos É que O povo Tem que bancar Os privilégios De uma pequena Minoria Que garante Que ocupa Os grandes cargos As grandes Comandas As grandes empresas Os grandes bancos As castas Do serviço público Os juízes Das cortes superiores Os oficiais Militares Alguns políticos Então Como se A grande massa Tivesse que bancar A vida Dessas pessoas Os privilégios Que elas têm Sobre todos os demais Então É uma situação Bastante injusta De uma certa maneira É como se a gente Remoldasse um Estado Semifeudal Onde Toda a estrutura Do Estado serve A geração de riqueza Serve para beneficiar Uma elite Só que agora Essa elite É a burguesia E o resto Fica com o que sobra Do Estado Você tocou Num assunto Que eu acho Bastante interessante Apesar de Ele é periférico Mas em relação As reservas Internacionais Que o Brasil Tem Era Cerca de 370 bilhões Hoje está Em torno De 300 Bilhões De dólares E que É um Contrasenso A todo esse Discurso Que nos Vendem Para a maioria Das pessoas E que elas Endossam Para saber De que o PT Teria quebrado O Estado Como é que Você quebra Algum país Deixando uma Poupança De 2 trilhões Como é que A gente explica Isso Lima E tem mais Não fosse Essa poupança Que o PT Deixou Para o país Como segurança De retaguarda Para o país Hoje Nós não Teríamos Esse dólar Que subiu Com o Bolsonaro De pouco Menos De 4 Para quase 5 reais De alguma Coisa Nós já Estaríamos Com o dólar Em torno Dos 12 E a inflação Que ele Também Deixou De disparar Já passou De 8 Ela estaria Na casa De 40% Só nesse ano Como é que A gente Explica Isso Para o leigo Entender Como essas Seguranças Que foram Construídas Durante os Governos Progressistas Do PT Elas hoje Ainda são Um esteio Que garante Essa transferência Da riqueza De todos Para alguns Poucos Pois é Franklin Acho que Isso é uma coisa Que é Bem Bem interessante Os setores Que queriam Fazer as mudanças Do Estado Brasileiro Conseguiram Vender a ideia Para a grande Massa De que Os governos Do PT Haviam quebrado O Brasil Quando na verdade Os governos Do PT Fizeram com que O Brasil Se tornasse A grande Os grandes Países do mundo Chegasse a ser A sétima Maior economia Do planeta Hoje Nós já deixamos O grupo Dos Dos dez Das dez Maiores economias Mas com Uma receita Muito simples Quem faz Economia girar Quem faz As coisas andarem É o trabalhador E a pessoa Consumindo Então A ideia Que norteou Todo esse Ciclo Foi de que Se o povo Tivesse melhores Condições de vida Tivesse condições De consumir A economia Iria crescer O país Iria crescer O país Atrairia investimentos O país Atrairia Novos Produtos O país Avançaria As pessoas Teriam acesso A universidade O país Começaria A trazer Inovação Para a própria Humanidade Para o próprio País Para o próprio Planeta E gradualmente Nós fomos Crescendo O país Foi crescendo Melhorando a condição De vida Superamos Saímos do mapa Da fome Milhões de pessoas Ascenderam A chamada Classe C Milhares de pessoas Milhares de jovens Conseguiram Acessar a universidade Com os programas Criados A expansão Das universidades São José dos Campos Não tinha Por exemplo Universidade Federal Aqui nós temos agora O campus Da Unifesp Ou seja Não tinha Faculdade de Medicina Agora nós temos duas Aqui em São José Embora sejam privadas Então Se teve Um esforço Para que a economia Pudesse funcionar A economia funcionando Todo mundo ganha Inclusive A elite Mas a elite Ela não queria Compartilhar Um pouco Desse ganho Com todos Então ela Eu me lembro Franklin Você Participou do ciclo Que nós tivemos Na Urbano Nós visitamos Uma Empresa Produtora De veículos Nacional Para convidá-los A participar De um projeto De inovação Tecnológica Que é a construção De fábricas De carros elétricos Em São José dos Campos Não comprar Mas fabricar Mas fabricar Fabricar E a partir Da produção De veículos elétricos Em São José A gente Dá um passo No sentido De criar Marcas De veículos Nacionais E dando Um passo A frente Na mudança Tecnológica Que vai acontecer Daqui a pouco Na Europa Por exemplo Em 15 anos Será proibida A produção De veículos Movidos Da gasolina Ou diesel Então a grande maioria Vai ser elétrico Então a gente queria Que São José dos Campos Tivesse A capital Do carro elétrico Do Brasil Começando Em 2014 2015 Que é Aquele momento Em que nós tínhamos Condição De fazer isso Fomos recebidos Pela diretoria Da empresa E Acabamos conversando Debatando Na política Nacional E os diretores Dessa empresa Dessa companhia Contaram Falaram Das suas ações E fizeram A seguinte Afirmação A Dilma Precisa sair Porque o trabalhador Tá ganhando muito Então Se o trabalhador Mas Essa empresa Ela nunca ganhou Tanto Como no governo Da Dilma Quando conseguiu Vender Muitos chassis Muitos ônibus Muitos veículos Inclusive pro exército Então Faturou como nunca Mas a preocupação Não era O volume Que eles estavam Ganhando Muito maior Do que em qualquer Momento Da história deles Mas de que o Trabalhador Estava ganhando Muito Então Quando um país Ele escolhe Que só Uma pequena Parte Vai ter Direito A ter Uma vida Digna Uma vida Decente Todo o país Sofre E é isso E é isso que Nós vemos No Brasil Então Não tenha Dúvida De que As reservas Que hoje Nós já Caímos Muito Do que nós Tínhamos No final Do governo Da Dilma Então Mas são Essas reservas Que garantem Que o Brasil Não entre em colapso E não tem Que recorrer Ao FMI Novamente Como muitas E muitas Vezes Teve que recorrer E outra coisa Que é importante Todo mundo Que vai bem Em algum momento Da sua vida A família Vai bem Então ela guarda Um pouquinho A família prudente Faz isso Ela guarda um pouquinho Porque sabe Que sempre vai aparecer Alguma dificuldade Algum problema Então você Tem que ter Um pouquinho De Reserva Que às vezes A reserva Não é dinheiro Às vezes A reserva É uma casa Um carro Que você pode Dispor Num momento De dificuldade Mas Mantendo o vínculo Mantendo a dignidade Das pessoas Do vínculo familiar Então o Brasil Às vezes Ou quase sempre Ele escolhe Não ter Essa preocupação Não ter A preocupação De ter reservas De ter fundo soberano De ter Condições De olhar Para os outros Países De igual Para igual Parte Dos nossos Cidadãos Prefere ser Um subalterno Ganhando A comissão Ganhando A rachadinha Ganhando Um pouquinho De dinheiro Da vacina Ao invés Da gente Estar Produzindo Uma Como se diz Produzindo Tecnologia Produzindo Coisas novas E aí Franklin Aproveitando A manifestação Da audiência O servidor Público Concursado Ele não Faz Rachadinha Então Ele Ganha Normalmente Ganha pouco O servidor Ganha pouco Eu vou contar Para você Eu sou Professor Da rede Municipal O salário É 2.800 reais Então Não dá para fazer Rachadinha Isso é o suficiente Para garantir Alimentação Transporte Mas não dá para ter Rachadinha Com esse salário Então O servidor público Tem compromisso Com o serviço público O servidor público Normalmente É a pessoa Que gosta Do que faz Faz com prazer Faz com amor Dedica mais tempo Do que é remunerado Para isso E aí Esse servidor Médico da ponta Da UBS Do hospital Do plantão O enfermeiro Que está ali Atendendo as pessoas Às vezes Pessoas desesperadas E que Tem que ter paciência Com as pessoas Porque A pessoa às vezes Quer ser ouvida Quer ser Quer desabafar E às vezes Agride O próprio servidor Então Esses servidores Trabalhador Da SSM Trabalhador Da URBAN Que faz o serviço Braçal Difícil Do dia a dia Faça a chuva Faça a sol Então Esse trabalhador Ele Tem orgulho De fazer o que faz Eu lembro Dos trabalhadores Da URBAN Dos ASGs Eles tinham orgulho De pertencerem A URBAN De fazerem aquele serviço De garantirem A limpeza Daquela rua A operação Do aterro Então Isso era Motivo de orgulho Para as pessoas Hoje A ideia Com essa reforma É precarizar ainda mais Esse serviço Dificultar ainda mais A vida dessas pessoas Tirar o pouco De dignidade Que elas conquistaram Ao longo De muitas lutas E aí Franklin Esse ciclo De reformas Neoliberais Que nós vivemos Elas tiraram Muitas das ferramentas De luta Dos trabalhadores Especialmente O enfraquecimento Dos sindicatos Então com isso Recuperar Os direitos Conquistar Novos direitos Vai ser Uma tarefa Árdua Uma tarefa Difícil Que as novas gerações Terão que enfrentar E que a gente vai ajudar Nós estaremos juntos Nessas lutas E a gente até Eu levantei uma situação Se por um lado Se sataniza Essas associações De trabalhadores Toda associação Liza ter União de Corpo Para reivindicar Interesse De classe Se por um lado Eles são satanizados Para que as pessoas Sintam Olha isso Para mim não é bom Você não vê Uma só entidade De classe Da elite Que tenha Que tenha fechado As portas Nesse período todo Você não vê A OAB fechando Você não vê A Fiesp Fechando Você não vê O Conselho Federal de Medicina Aliás o Bolsonaro O Bolsonaro O Bolsonaro Agora Durante a pandemia Ele fala Que odeia sindicatos Mas ele colocou Toda hora O presidente Do Conselho Federal De medicina Para falar Até nas páginas dele E as pessoas Às vezes Tem uma visão equivocada De acharem Que o Conselho Federal De Medicina Defende saúde Não defende saúde Ele defende médicos Tanto defende médicos Que é Uma das classes Mais remuneradas Do país Mesmo que um médico Queira por exemplo Cobrar Uma consulta A 50 reais O Conselho O proíbe De atender A 50 reais Por isso Que tem muita cidade Pequena Que tem um médico Só porque o médico Tem que ganhar mais Que o prefeito E as pessoas Isso Tudo acontece Porque eles tem Uma união Sindical Muito forte Daí quando chega Na representação No grande corpo De trabalhadores Por exemplo Agora Tem esses entregadores De aplicativo Que é o ápice Do ápice Da precarização O cara tem que entrar Não só com a mão De obra Mas ele entra Até com a parte Do meio De produção É um Chegou um nível Absurdo Que o empregado Tem que dar O meio De produção Para ele poder ficar Com uma parte Do ganho Ele entra com a moquinha Com o carro Para poder Se quebrar Se quebrar Se quebrar Tudo por conta dele Com esse patrão Imaginário Que não sabe Nem quem é O aplicativo virtual Só vem Com mais De 70% De toda a rentabilidade Do sistema Que na hora Que tem o ônus Ele arca sozinho Eu queria pegar Dois ganchos Naquilo que você falou A gente fugiu um pouco Mas vem dentro Dessa política Que é uma De necrocapitalismo Que é um passo Além do neoliberalismo O neoliberalismo Deixava um contingente De pessoas desempregadas Para justificar Rocho Salarial Do tipo Olha Se você não quer trabalho Tem outro que é Como se todos Que estavam ali na fila Tivessem competência Para aquela função E também Para reserva Exército de reserva Agora eles Resolveram criar Um contingente De refugio De pessoas Pessoas que são Totalmente descartadas Isso tem muita Isso pegou muito Aqui no Brasil Por conta Da Aliás Essa direita Que vai Véi Volta Desde o integralismo Ela tem uma raiz Muito Na nossa cultura Escravocrata Que bate com aquilo Que você falou Eles não São A direita brasileira Não é contra direitos Ela é contra direitos Universais Contra direitos Para todos Então Só pode ter direito A Saúde Educação Conforto Se você for Aquela família Nuclear Que ele escolheu Que é o padrão Se você Se for negro Não serve Se você for Homossexual Você também Não está alijado Você está alijado Desse direito Se você for pobre De origem pobre Você está alijado Ou seja Eles querem Esses direitos Eles querem Um estado forte Para o servido Mas não querem Que esse serviço Chegue para todos E uma terceira Coisa Sobre a questão Do crescimento Que eu acho Que você balizou Bem Sobre a diferença Entre o que aconteceu No governo de esquerda E que deu esse boom Do governo Lula Que chegou a Sexta maior economia Do país Do mundo E hoje Já chegamos A décima terceira Em coisa de Cinco anos É um derretimento Que nunca se viu Na história do mundo Economia Nem a Alemanha nazista Perdão A Alemanha da primeira guerra mundial Que acabou desembocando Na Alemanha nazista Ela teve uma Degeneração econômica Tão rápida Assim Quanto a que está acontecendo No Brasil E eles estão vendendo Uma ilusão Para as pessoas De crescimento econômico Que geraria Emprego Como se uma coisa Fosse linkada A outra Só que isso Não tem A menor Condição De acontecer Na ponta Por dois Três motivos Um Porque é o contrário Do que você colocou Dos governos Lula Diante do Lula A Dilma mais manteve Mas que é assim De dar renda Incluir Incluir as pessoas No orçamento Incluir O povo no orçamento Em que a pessoa Tinha Dinheiro do bolso Ganhava E agora ele consumia Consumindo a economia Real Funcionava Hoje Todas as ações Do governo São Para tirar Dinheiro do bolso Do cidadão comum Da economia real Essa reforma administrativa Bom Exemplo Ela busca tirar Recursos Dos servidores Concentra Numa pequena elite Que ganha Sozinha mais Que todo mundo Que realmente Entrega o serviço Mas ela retira Ela Congelou salários Indeterminadamente Agora ela propõe Até o direito De reduzir salários Também na reforma Tributária Que você mencionou Ele quer cortar Até o direito Do cara Se alimentar Ou seja É menos dinheiro Circulando na praça Com menos dinheiro Circulando na praça Não vai gerar emprego Não vai gerar renda Para ninguém Então Pode até ter um crescimento A partir de commodities Mas aquilo que faz Um país crescer E aí eu pego o link Naquela situação Que você me lembrou Que eu ajudei A parte de nós Participarmos Da indústria Do carro elétrico Nacional Ela não vai acontecer Nunca Porque Porque se você Destrói o mercado Interno Você não tem Demanda Se você não tem demanda Você acaba Transformando o país Num país extrativista Que tudo que produz Vende para fora Cria um excedente Que mantém o Estado Mas essa renda Não chega nas pessoas Além disso Mesmo com O crescimento Vegetativo No primeiro ano E agora Até uma recessão Profunda no ano passado A gente está aí Às margens De uma crise energética E nós sabemos Muito bem Que Um dos principais Insumos Para essa concorrente global É o Energia Mais até Que Da mão de obra Então se você não tem Demanda de energia E você encarece Energia Você Se Avisou Um projeto De crescimento Do país Você conversar Com o palácio Um pouco a respeito disso Para as pessoas Entenderem Como as coisas São interligadas Como quando Aumenta sua conta De luz Não é só É menos dinheiro No seu bolso Você consome menos E essa roda Da economia Vai girando Cada vez mais devagar Então Os produtos Do país Passam a ser desinteressantes Porque a China As pessoas acham Que ainda hoje A China é um grande mercado De mão de obra Barata Não é mais Porque O principal diferencial Da China Hoje é o custo baixo Da energia Que o Estado oferece O Brasil agora resolveu Privatizar A sua energia Ou seja Vai aumentar ainda mais E a gente está correndo O risco E tem como acontecer O país O Líbano É A disponibilidade Intermitente Da energia O que sacrifica De vez Um setor industrial E de desenvolvimento Eu queria que você falasse Um pouco A respeito disso Dessas interligações Eu queria colocar Mais um ponto Importante Da reforma administrativa Antes de entrar Nesse tema Franklin Que é Uma das coisas Que deve afetar O serviço público Então A reforma administrativa Ela proíbe Que Se tenha mais de Trinta dias de férias Então Em princípio Isso é uma coisa legal Porque Você tem Magistrados Que tem Sessenta dias Promotores E outras Outras carreiras Que tem Férias bem longas Inclusive No magistério Que nós temos As férias E um recesso O período É do recesso Que cada vez É menor Mas o interessante É que a PEC Trinta e dois Ela exclui Juízes Os membros Dos tribunais Eles não são servidores Então eles têm Um outro tipo De vínculo Então você Você acaba Com as férias Dos professores Ali da base Que inclui o recesso Mas não mexe Com quem de fato Ganha muito E que tem Muito Que tem privilégios E que isso Acaba sendo um privilégio Professor não é um privilégio Você ter lá Um recesso De fim de ano E Férias No meio do ano Ou vice-versa Porque Quem trabalha Com educação Sabe quanto É estressante Esse tipo De atividade E é uma coisa Que ajuda A manter a sanidade Conheço Ao longo da carreira Muitos professores Que Tiveram problemas De saúde Mental Por conta Da grande pressão E essa reforma Ela vai acabar com isso Outra coisa também Que ele sempre alega Ah, mas isso não mexe Com o direito De quem já está No serviço público É a mesma conversa Da reforma trabalhista Da reforma da previdência Nós vimos que A reforma da previdência Ela mexeu Não só com quem Vai entrar no serviço No mercado de trabalho Como quem já estava No mercado de trabalho Com quem já estava Aposentado Então você tem Uma Uma Isso É uma mexida geral Então Mexe Muito E vai mudar Completamente O panorama Do serviço público Brasileiro Tornando ele Um produto Uma mercadoria Que quem tiver dinheiro Vai comprar Quem não tiver Vai ficar sem Então Esse vai ser Um grande O grande diferencial Desse ciclo Neoliberal E aí depois Acho que tem Nós não podemos Ter ilusão Nós vamos lutar E tem que lutar Para reconquistar Esses direitos Reconquistar Novos direitos Inclusive Aí Franklin É importante A gente lembrar Que o ano que vem Tem eleição E a gente vota Muitas vezes Em pessoas Que vão defender Os interesses Da classe social Dela Então às vezes É um grande empresário Um grande banqueiro Uma pessoa bancada Por um grande empresário Por um banqueiro E essas pessoas Elas no fim das contas Vão votar Nos interesses De quem bancou O seu projeto político E aí Normalmente A gente acaba Desprezando aqueles Que são candidatos Como a gente Então Candidatos Que vêm Da nossa classe social Da nossa condição De vida E especialmente Que defendem Os trabalhadores Se eu olho lá No Congresso Nacional Você vai ver Quantos sindicalistas Tem pouquíssimos Quase nenhum Quantos Quantos professores Da educação básica Tem lá Pouquíssimos Então Você tem Mas você tem Muitos empresários Tem muitas celebridades Então pessoas Que vão defender Uma visão de mundo Que não é a visão Da maioria Então ano que vem Por exemplo São José dos Campos Em 2020 Elegeu Praticamente acabou Com a oposição A população Escolheu Não ter oposição Na cidade Nós temos lá Duas vereadoras Que fazem a oposição E alguns vereadores Que eventualmente Podem fazer ou não Dependendo Do tema Mas Hoje Qualquer boiada Passa na Câmara Municipal De São José dos Campos Como qualquer boiada Passa lá No Congresso Nacional Com muito custo Você consegue evitar Aí no caso Da reforma administrativa Tranquilo Eu acho que A grande tática Seria Evitar que ela fosse Votada Por esse Congresso Então Os sindicatos As centrais sindicais A grande Massa de servidores Públicos Que inclusive Já tem articulação Para fazer uma greve Nacional De serviço público Para o final Do mês de julho Conseguir fazer com que Por vários Mecanismos Que ela não seja Votada agora Se ela for votada Ela vai passar E vai passar Vai acabar Com o serviço público Vai ser uma grande Dificuldade Uma grande luta Para a gente Restabelecer Como era Então esse é um desafio A tática correta Eu acho que seria Tentar Empurrá-la E votar Assim que tivermos Condições De derrotá-la Nesse momento A boiada passa Mas você tocou Num ponto interessante Franklin Nós temos Agora vivemos Uma crise energética Provavelmente Viveremos aí Uma série de apagões Nos próximos meses Cada vez mais O serviço público O Estado Tem investido Cada vez menos Na geração E na produção De energia elétrica As últimas Usinas hidrelétricas Foram iniciadas Ainda no governo Do Lula Então já Muito tempo Já passou muito tempo Nesse ciclo E são Investimentos De grande porte Normalmente A iniciativa privada Não faz esse tipo De investimento E nos vendem De que Ah privatizamos Ao privatizar Nós vamos garantir Que tem investimentos Mas não tem Nós vemos que Quem investiu No Brasil Na geração De energia elétrica Sempre é o Estado Então Itaipu É o Estado As centrais energéticas Do Estado De São Paulo A CESP Do Estado De São Paulo Minas Tem um insumo Estratégico Normalmente Os países Desenvolvidos Mantém isso Sob controle Do Estado Até Estados Unidos Que é um país Liberal Por excelência Mantém energia elétrica Sob controle Do Estado Alguns serviços O correio Americano É estatal É um serviço Público Então são mitos Que nos Vendem Como se fosse A modernidade Mas não é Essa coisa Ultrapassada Então a gente Precisa Desmitificar Esses elementos Que as pessoas Acham Ah é moderno Ter tudo privado É balela Por exemplo A gente Se usa muito O celular Como símbolo Da modernidade Que só foi possível Com a privatização Feita pelo governo Do Fernando Henrique Cardoso Em 94 94 95 Mas na verdade O que houve Na década de 90 No final do século 20 Foi a mudança Da tecnologia A mudança Da tecnologia A miniaturização Desses equipamentos É que permitiu A popularização Desse serviço Para todas as pessoas Não foi a privatização Que fez com que isso acontecesse Esse acesso Na grande massa Seria feito Com a Telesp Ou com a Vivo Então não faz Com a Vivo Ou telefônica Não tem Não importa Se é privado Ou se é público Um exemplo Bem Claro disso São as estatais Que existem Aos montes Na Europa E na China As grandes empresas Da China São estatais E funcionam Com muita eficiência E existe Como você falou Esse mito De que O grande diferencial Da China É o baixo salário Já foi Já foi No momento Em que eles Estavam passando Por uma transição E eles Superavam Essa fase Hoje Estão Numa outra fase Numa outra etapa E que Só por Miopia Só por Preconceito ideológico Que a gente Que parte das pessoas Aqui no Brasil Não consegue enxergar O que a China Está fazendo É extraordinário A China Ter vencido Em três meses A pandemia Do Covid-19 Então um país Com mais de um bilhão E meio de pessoas Em pouco mais De três meses Conseguiram vencer A pandemia Que no Brasil Que tem Menos de 20% Da população Da China Faz já Mais de um ano Não consegue vencer Eles conseguiram vencer Sem a vacina Isso é uma coisa Extraordinária Então Nós temos Que olhar Para o mundo Sem preconceito E lutar Para que o Brasil Não se transforme Num país De uma multidão De miseráveis De pessoas Que passam fome Com a destruição Que aconteceu Já dos direitos Trabalhistas Da dificuldade Do acesso A previdência A aposentadoria E agora Com A Fradilização Brutal Do serviço Público É uma Luta É uma bandeira De luta Manter a qualidade Do serviço Público Que é isso Que garante Dignidade Às pessoas Para a gente Reconstruir o Brasil Como um país De novo Um único país Não mais Essa divisão Absurda Clivada Pelo ódio Que foi Inoculada Nos últimos anos Que a gente Consiga construir Um Brasil justo Em que as pessoas Não voltem A comer Calangos Como nos anos 80 e 90 Concordo Só para a gente Encerrar Reforçar o que você falou Não adianta as pessoas Querem direitos Mas na hora Delas votarem Elas não votarem Um engajamento De classe A gente perdeu muito Daquela noção básica De luta de classe Saber o pertencimento Qual a minha origem Muitos daqueles que Ascenderam socialmente Nos governos Lula Após acenderem Esqueceram de onde vieram E começaram a defender valores Que não são Os valores deles Começaram a professar valores Daqueles que usam o crime O que aconteceu? Elegeram essa turma Do Centrão Que não está só No Congresso Está em São José dos Campos São José dos Campos Eu fiz esse giro Um desenho Na Câmara De São José dos Campos Você tem dois de oposição Você tem um Seis De situação E a maioria é Centrão E aí qualquer prefeito Tem dificuldade De ter um programa Sério Engajado Que tenha uma identidade Seja ele de direita Ou de esquerda Porque a gente está sempre Elegendo aqueles Que ficam em cima do muro Para depois Criarem Esfarinharem O poder Mas uma última Última pergunta Em relação A Eu me perdi Eu me perdi Caramba Eu ia perguntar Sobre a questão Do Do serviço público Perdão Agora eu lembrei É o seguinte As pessoas Têm uma Noção Uma última pergunta Quando a gente fala De serviço público Criou-se a impressão De que a gente está Tentando defender Corporações De trabalhadores Ou seja Estou defendendo O serviço Eu não estou defendendo A sociedade Mas eu acho Que é muito Importante A gente ressaltar Que quando a gente começa Se De forma Mas é uma De forma Ela distorce Se tudo Que na verdade O principal Prejudicado Não é O servidor O principal Prejudicado É É o contribuinte É o cidadão Que passa Não tem mais direito A serviço Mas continua Pagando A grosso modo É isso Porque ele vai continuar Os impostos Não vão baixar Mas ele vai ter serviço Cada vez de pior Qualidade Os serviços Tendem Inclusive Porque o modelo Copiar o modelo Chileno Daqui a pouco Eles vão falar Olha Em vez de eu colocar você Numa escola pública Eu vou te dar um Volcher Vou te dar um Tipo um Bolsa escola Para você Aí você procura Uma escola Para entrar Daqui a pouco Nenhuma escola Vai ter uma mensalidade Daquilo Do Volcher Aí você tem que entrar Com a outra metade Por fora Senão você não educa E aí você vai marginalizando A população Como um todo O SUS Por exemplo A ideia Pessoal Agora o Mandetta Virou santo Qualquer um Que se compara Ao Bolsonaro Vira santo Mas o Mandetta Entrou lá Com o objetivo De privatizar o SUS Nós todos sabemos disso Foi essa a bandeira Que ele defendia Quando o secretário De saúde Acho que no Goiás Ou no Mato Grosso Não me lembro O estado E agora virou santo Ou seja A pessoa acha que Defender Esse Defender Agora o servidor público Ah estou defendendo Aqueles caras Que só quer Mordomia Porque é essa O imaginário Que se vende Mas na verdade Se você Se o cidadão comum Não se engajar nisso Quem não vai ter SUS Para atender É o próprio cidadão Quem não vai ter Uma escola decente É o próprio cidadão Quem não vai ter Polícia Para defender O mercado Que paga por fora O miliciano É ele Ou seja Você vai ter Duplamente Achar Para poder ter acesso A serviço Já que ele Não conseguir pagar Duas taxas Ele vai pagar E vai ficar sem o serviço Quando ele precisar Então o que você quiser Para a gente Para arrematar Essa conversa Deixar mais um pouco Mais claro Não só Os servidores Só que pede Quem pede É todo mundo Quando a gente Arrebenta Para o serviço público Pois é Franklin Você tem razão Porque Normalmente Esses governos De elite Eles Têm um discurso Do liberalismo De deixar o mercado De reduzir impostos Mas Se você Você que é um Cidadão de classe média Está sentindo no bolso Por exemplo O imposto de renda Desde 2015 A tabela Do imposto de renda Não é aumentada Não é corrigida Então o que significa isso Significa que você está pagando Mais imposto de renda Então O cidadão lá Tinha uma restituição De dois mil reais Três mil reais Quando Ele fazia a declaração No ano seguinte Essa restituição De dois mil Reais Cai para mil e quinhentos No terceiro ano Cai para mil E De repente Já tem que pagar imposto Porque Não corrigiu A tabela De imposto de renda Então Isso é uma forma Sutil De aumentar A carga tributária Então veja que Desde 2015 Em 2015 A tabela Do imposto de renda O cidadão comum Da pessoa comum Ela diminuiu bastante Nesse período Nesse ciclo A vida está muito mais difícil Hoje em dia Do que era Um tempo atrás E imagine Essa situação Se você tiver Que bancar O seu filho Que está na escola Municipal Você vai ter que Complementar O dinheiro Que o governo Fornece Para você pagar A escola municipal Que não é mais Gratuita Que é Está terceirizada E agora Você tem que Ter uma mensalidade Você tem que pagar E aí o governo Dá um Como você falou Um voucher E esse voucher De 500 reais Mas a mensalidade É de 700 Então você tem que tirar Mais 200 reais Para botar lá E pagar Senão o seu filho Não vai poder estudar Naquela escola Então se tiver que pagar Todas as consultas Que você faz Na unidade de saúde Todas as consultas Com especialistas Que você vai lá No centro de especialidades Então Com isso Você vai tirando Dinheiro Tirando renda Do trabalhador De modo que ele passa A trabalhar E não tem mais direito Então A curtir um pouquinho A sua vida Hoje Poucas pessoas Conseguem fazer Uma festinha De fim de semana Com a família Um churrasquinho Uma cervejinha De fim de semana Porque Quase não sobra Não sobra mesmo Quando tem emprego Quando Então Nós caminhamos Para uma situação Muito difícil De muita dificuldade Então O desafio É imenso De evitar Que isso aconteça E como você falou Quando a gente Combate a reforma Essa reforma administrativa Na verdade Não está defendendo Privilégio do servidor Porque privilégio da base Ele não tem Servidor da base Não tem privilégio Ele trabalha Ele trabalha Mais às vezes Do que a própria jornada Leva serviço Para casa Enquanto que Os privilégios Reais Que existem No serviço público Existem Eles não são tocados Com essa reforma Então por isso Ela é injusta Por isso ela é injusta E merece ser rejeitada Pelo Congresso Nacional Mas como nós não temos Ilusão de que Isso vai acontecer Pelo debate Objetivo Da PEC Só pode ser rejeitada Com grande mobilização Popular Com atuação forte Dos trabalhadores Do serviço público E também da população Que vai ser prejudicada Com isso Então Esse é um Grande desafio E acho que O que você faz É importante Porque você Ajuda a esclarecer As pessoas Do risco Que nós estamos Vivendo hoje Que é De viver A situação do Chile Que resultou Naquele caos Que o Chile viveu O ano passado E que hoje Estão Trabalhando Para uma nova Constituição Então a gente está Pegando a Constituição Velha do Chile Enquanto eles estão Largando Jogando fora Então o povo do Chile Jogou fora A Constituição E nós estamos Pegando E reciclando Ela aqui no Brasil Para finalizar Franklin Só lembrar A importância Do serviço público Nessa pandemia As duas instituições Brasileiras Que foram atrás De fazer parcerias Com quem tinha condições De desenvolver as vacinas Foram duas instituições Públicas Butantã E a Fiocruz Duas instituições Públicas Já centenárias Que tem Que tem Uma longa Trajetória De defesa Do serviço público Do bem-estar Do povo De combate Às doenças Então Enquanto Aquelas pessoas Que estão Preocupadas Com as rajadinhas Com as comissões Não queriam saber De desenvolver Uma vacina No período Da pandemia Quando se tinha Condições De fazê-lo Para Imunizar as pessoas O mais rápido possível Combatiam as vacinas Falavam Que elas Fariam as pessoas Virarem jacaré Inoculariam Chips Líquidos Nas pessoas Então Essas instituições Butantan E Fiocruz A despeito Desses governos Foram Atrás Buscar parcerias E desenvolver E fazer um trabalho sério De desenvolver As vacinas E produzir Aqui no Brasil Mesmo que não seja Não tenha tecnologia 100% nacional São tecnologias Seditas O Butantan Está desenvolvendo A vacina própria Tem outras instituições O Brasil também Desenvolvendo Mas estágio embrionário É importante Porque a gente Produz aqui Nós vimos que Quando você não produz Você fica na mão De outros E na mão de gente Que vai Buscar levar vantagem E levar vantagem Em cima da vida Das pessoas E levar vantagem Em cima De meio milhão De pessoas Que perderam a vida Nesse tempo Então é Muito importante A gente lutar Pelo serviço público Porque É Uma das coisas Que dão sentido A vida Em comunidade Em sociedade Que é Ter um serviço Que inclua Todos Que ninguém Fique de fora Porque senão Não tem mais humanidade Perdemos o sentido De humanidade Perdemos o sentido De viver em comunidade Se nós Não levarmos Não colocarmos Todo mundo Dentro Da roda Todo mundo Com direito A viver Com direito A curtir a vida Com direito A ter o seu momento De aposentadoria Com dignidade Com direito De chegar Vivo A aposentadoria Então Que é Um privilégio Nos dias de hoje No Brasil E no mundo Então Acho que Lutar por esse tipo De coisa Vale a pena E dar sentido A vida Parabéns Estrada por você Fazer Fazer isso Promover Essas discussões Levar Informações As pessoas E que Na hora De tomar decisão Que cada um Toma decisão Pensando No que Aquelas pessoas Que querem Ocupar Uma função X Y Z Que vão fazer Em benefício Da grande maioria Dos pobres Principalmente Porque o pobre É que gera A economia É isso Isso aí Eu acho que você Resumiu muito bem Para a gente fechar aqui A grande diferença Que as pessoas Não conseguem Entender Entre o que é direito E o que é esquerda Não é esse moralismo Barato Que olha Um aceita gay E o outro Não aceita gay É que esquerda Quer direitos Para todo mundo Quer conforto Para todo mundo Que é dignidade E dinheiro No bolso De todo mundo Já a direita Que é só Para eles As custas Do sacrifício Dos demais Então eu quero Agradecer muito A sua participação O convite Que você aceitou De estar conversando Com a gente aqui Você é uma pessoa Que eu admiro muito E vamos manter Esse bate-papo Para ajudar A esclarecer O povo Acho que A grande diferença É E é Por isso que eles O atual O governo Deixou isso muito claro Essa cruzada cultural Que é o tal O que eles chamam De marxismo cultural São apelidos estúpidos As coisas só para criarem etiquetas Mas na verdade É uma situação Então Muito conhecida Que é pegar Distruir a capacidade Das pessoas De desenvolver Em senso crítico Para tomar Suas próprias decisões E perceberem Quando estão sendo feitas Passadas para trás Que isso Só se consegue Através de educação E cultura Que são Os alicerces De qualquer Programa de esquerda E eles querem Acabar por isso Para que a gente Vive num mundo De misticismo Onde as pessoas Ficam caçando As brujas Achando que tudo Tem um messias Que vai resolver E a gente sabe Que ele só aprofunda A desigualdade E a desgraça Mais uma vez Muito obrigado Linho pela Por aceitar o nosso convite Obrigado a vocês Que Estiveram com a gente Esse tempo todo Compartirem Esse vídeo Com mais pessoas Particiem E mandem suas perguntas E vamos Resultar a realidade Da nossa cidade E do nosso país Um grande abraço Um abraço a todos Uma boa noite Obrigado mais uma vez Um abraço Tchau Parabéns pelo filho